Olá pessoal, então nos vídeos anteriores nós falamos sobre mídias, multimídia, hipertexto, hipermídia e nós vimos as diversas possibilidades de trabalhar com recursos de áudio, recursos de imagens e algumas aplicações na educação como podcast, o próprio videoaula, dentre outros que nós exploramos também infográfico, e aí nós vimos que a internet tem possibilitado que possamos trabalhar com esses diversos recursos de maneira organizada, através do hipertexto, a criação de links, essa possibilidade de uma leitura dinâmica do nosso aluno. Então, dentro dessa perspectiva da autorização de multimídia, da internet, eu apresento para vocês a WebQuest, que é uma pesquisa orientada na web. Foi proposta pelo professor Bernie Dodger e a ideia da WebQuest é direcionar o aluno em uma pesquisa em que as principais fontes dessa pesquisa estão na internet e o professor disponibiliza essas fontes em forma de site. Esse site é a WebQuest. Então, a WebQuest é um site que possui cinco partes em que o professor irá conduzir o aluno em uma tarefa, que essa tarefa diz respeito a uma pesquisa, ou seja, o resultado, a conclusão, o que o aluno irá fazer, vai depender também de uma pesquisa, principalmente realizada na internet. Então, aqui eu trouxe as cinco principais partes dessa WebQuest, que são organizadas em um site, serão nossas cinco páginas, que é a introdução, tarefa, processo, avaliação e conclusão. Vocês podem encontrar também uma variação dessas partes da WebQuest, dessas páginas. Por exemplo, uma página adicional seria recursos, créditos, referências, dentre outras, tá certo? Mas, principalmente, essas cinco páginas precisam estar na WebQuest. Então, o que é que acontece? Na introdução, o professor vai apresentar o conteúdo daquela WebQuest. Então, a primeira página que o aluno irá acessar sobre a atividade que o professor irá passar na Web. Então, a introdução, a introdução do tema, vai ser apresentada uma visão geral sobre o assunto que será tratado na tarefa da WebQuest. A tarefa é o que o aluno irá produzir através dessa pesquisa da WebQuest. Isso dependerá da tarefa proposta ao aluno na WebQuest, certo? O processo são os passos que o aluno precisará realizar para realizar essa tarefa. Então, o que ele vai precisar executar para realizar essa tarefa. E também os principais links de pesquisa. Então, o professor, ele precisa oferecer as principais fontes para que sejam fontes seguras e o aluno não saia perdido da quantidade de informação que hoje nós temos na internet. Então, o professor vai direcionando essa pesquisa através do passo a passo, que é informando cada etapa que o aluno irá realizar e o que também ele irá produzir. Então, ele pode precisar de alguns recursos que nesse processo também podem ser disponibilizados pelo professor, certo? Esses recursos podem ser materiais físicos ou materiais digitais. A avaliação são os critérios e os pontos que são atribuídos a cada um desses critérios, que vai ser a avaliação do professor. Então, o que é que você irá avaliar dentro da tarefa que foi executada pelo aluno, certo? E a conclusão, o professor vai prestar as considerações sobre o assunto e tarefa da webquest, vai esclarecer sobre o objeto da tarefa, a importância daquela pesquisa, entre outras formas de concluir essa webquest. Então, ainda existe a webquest curta e a webquest longa. Na webquest curta, nós temos um período menor para a realização dessa pesquisa. Então, por exemplo, em uma aula, pode ser também trabalhada a webquest no laboratório de informática ou através da utilização de smartphones com acesso à internet. E a webquest longa é quando precisa de mais de três encontros para realizar essa pesquisa, tá certo? Então, dependendo do tempo necessário para realizar a pesquisa pelo aluno, é que você vai determinar se essa webquest vai ser uma webquest curta ou longa. Isso diz respeito ao tempo. Então, sabendo o que é a webquest, a ideia da webquest, essa proposta, as páginas principais dessa webquest, nós temos aqui um processo que você, professor, poderá seguir para construir a sua webquest. Então, você vai precisar planejar, formatar e publicar. O planejamento diz respeito a definir o tema, o objetivo e as principais fontes que serão utilizadas na pesquisa para fundamentar o seu texto na webquest e também as fontes de pesquisa que o aluno irá buscar, tá certo? A formatação, você vai então colocar esse conteúdo em alguma ferramenta que permita a construção de webquests. Existem alguns sistemas já dedicados para a construção de WQs. Ou você pode usar algum site, por exemplo, o Google Sites, uma ferramenta que permite construir sites. Mas você também pode usar o Google Slides ou o PowerPoint para construir um material que pode ser disponibilizado de forma virtual, tá certo? E aí vai precisar conter aqueles elementos da webquest. Mas na formatação, você vai então colocar o conteúdo na webquest e aí vai depender se você vai apresentar ela em forma de PowerPoint, em forma de site. Geralmente, você vai encontrar webquests em forma de sites ou sistemas que permitam a produção de webquests. E aí você vai construir e colocar o conteúdo, tarefa, processo, que vão ser os elementos necessários, as mídias necessárias. Então, você vai inserir vídeo, imagens, hipertexto, dentre outros recursos que serão necessários para auxiliar o aluno na pesquisa e na execução da tarefa. E vai escrever a introdução e conclusão. A publicação é quando você vai tornar essa webquest pública pelo menos para os seus alunos. Então, eles vão poder acessar de alguma forma esse material. Como geralmente a gente constrói sites, então webquests em forma de sites, o aluno vai, então, acessar essa webquest por meio de um link, certo? Então, no Google Sites, você consegue construir a webquest e compartilhar ou publicar esse link ao final. Aqui tem alguns exemplos. Então, tem aqui uma webquest exemplo. É uma webquest sobre sustentabilidade. Então, tem uma tarefa aqui que envolve esse tema. E aí na introdução é apresentado o assunto e o conteúdo que será trabalhado nessa WQ. Então, aqui eu tenho em forma de site o compartilhamento dessa webquest. Então, eu tenho aqui um vídeo, uma imagem. E eu estou aqui dialogando com o aluno através dessa webquest sobre o assunto que será abordado na tarefa da mesma. Então, vejam que em alguns momentos eu conduzo e vejo a nossa tarefa, que seria a próxima página da nossa webquest. Então, na tarefa, vejam que eu tenho aqui uma sequência de passos para a execução da tarefa da webquest. Então, sobre o assunto sustentabilidade. Primeiro é feita uma pesquisa. Aqui tem alguns passos a serem seguidos e alguns conteúdos dentro do tema que deverá ser pesquisado também pelos alunos. E no final, a produção deles era produzir uma página web para publicar o resultado da webquest, da pesquisa que eles fizeram. Certo? Então, aqui é onde a gente apresenta a tarefa, os recursos, os links. E é apresentado principalmente o que o aluno irá fazer. Então, vejam que agora no processo, eu detalho mais esses passos e apresento os links que são as principais fontes que eles podem buscar para responder e para realizar as suas pesquisas dentro da tarefa que foi apresentada anteriormente. Então, vejam que sempre tem alguma informação aqui. e aqui os passos que ele deverá seguir. Na avaliação, são apresentados os critérios. Então, por exemplo, aqui nota 10, considerando cada critério que está sendo apresentado aqui. As referências das imagens, é importante colocar. E na conclusão, um pensamento fechando essa ideia da webquest, que é o assunto sobre sustentabilidade. Certo? Então, basicamente, vocês veem que nós temos aqui as cinco páginas de uma WQ. Tem alguns links aqui mais acima, mas isso fica opcional. E é importante também apresentar os créditos. Tá certo? Dependendo de como você for construir o site ou como você for compartilhar o webquest, você vai ver onde cabe melhor a inserção dos créditos. Pode ser, inclusive, aqui na introdução, você pode apresentar os créditos de quem produziu. Então, eu tenho aqui duas referências que vocês podem buscar para conhecer mais sobre o webquest. Então, o próprio Berni Dodd, o criador. E tem aqui um trabalho de conclusão de curso que envolveu a autorização de webquest também. Ok? Então, por esse vídeo é só. Nossos próximos vídeos serão a construção de webquest utilizando algumas ferramentas gratuitas. Até! Legenda Adriana Zanotto E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto